Olá, bem-vindos a mais um remestre aqui com o vosso Jhonny. Hoje proponho um circuito de saltos. Para esse circuito precisarão de 7 marcações, quem tiver cones melhor ainda, aqueles cones rasos, quem não tiver desenrasos com qualquer tipo de material, por exemplo, umas conchas durinhas, mas também que ao pisarem saibam que não partem, não se alejam, o que tiverem à mão, que seja pequeno e que faça a marcação no chão. E num espaço relativamente amplo de 3, 4 passos grandes de largura e 6, 7 passos de comprimento. É só o que precisarão. A partir daí farão-lhe duas filas. Uma fila com conchinhas muito próximas da outra, um pé de distância, um pé, uma concha atrás e um pé não, dois pés, fazem assim, colocam a outra, dão dois passinhos de bebê, colocam a outra, dois passinhos de bebê, colocam a outra. Depois, um bocadinho mais à frente, colocam outra conchinha e do outro lado fazem outra fila, uma concha aqui e outra lá no fundo. Ficam duas filas paralelas, uma com muitas conchinhas, muitas marcações e outra com poucas. Com muitas, dois pés de distância, com poucas, sobem no início e outra no fim. Depois, o que é que terão de fazer? Quando terminarem de aquecer, eu já vou dar aí o aquecimento, vêm então fazer o circuito. Depois, no fim, alongam, está bem? O circuito fará, no mínimo de 5 minutos, no máximo de 10. Quem quiser fazer de 5, faz 5 minutos, um intervalo de 1 minuto e depois retoma, faz 5 minutos igual. Quem quiser fazer de 10, se sentir bem ao final dos 5 minutos, faz até a 10. Quando acabam os 10 minutos, descansa, 2, 3 minutinhos, beba água e retoma e faz mais 10. Ok? Tente fazer, no mínimo, 20 minutos deste exercício. Com pausas aos 5 minutos ou aos 10. Nos 10, independentemente de terem parado aos 5, aproveitem sempre para beber água. Ou seja, passados os 10 minutos, beba-se a ver um bocadinho de água. Está bem? O aquecimento. Como iremos saltar e utilizar mais os membros e frios, as pernas, vamos aquecer essencialmente também as pernas. Ok? Primeiro, o que é que irão fazer? Irão só trote no sítio. Ok? Contou até 10. Quando chegam a 10, saltam em canguru. Tipo, ao saltar a corda. Estão a ver? 10. Quando acabam, só com o pé. Depois, só com o outro. Quando é que sabem? Quando é que terminou? Simples. Quando chegam a 10, pagam. Ok? Depois, a tesoura. Ok? Até a 10. Tesoura invertida. Ok? Depois, para a frente, para trás, para o lado, para o outro, com os pés juntos. Ok? E, em corrida, a mesma coisa. Ok? E para fazer a trajeta do sinal de baixo. Está bem? Está o aquecimento feitinho. Começam no exercício. E aqui, o circuito, irão fazer o seguinte. Pé que cheguem no intervalo das conchas. Ok? E, para lá, trocam o pé. Agora, com o mesmo pé que fizeram ali, fazem aqui. Por cima do material. E aqui, igual. Troca. Quando fizerem com os dois pés, fazem o lado e fecham. Abra numa coxa, fecha a frente. Abra numa coxa, fecha a frente. Abra numa coxa, fecha a frente. Estou a dizer coxa, mas vai precisar no material que tiver. E aqui, igual. Abra e fecha. Mas dá a vontade. Ok? Último. Corrida. Por cima da coxa. Por cima da coxa. Pronto. Acabou. Volta ao primeiro. Pé que chegue. Outro pé. O mesmo pé. Continua. Por cima. Troca o pé. Tesouro. Tesouro. Cuida. Ok? Cinco minutos. Para, beba água. Sempre assim. Ok? Entendido? Bom exercício a todos. Está bem? Quando termino a alongar, o do em pé alcança. O cruza e alcança. Cruza e em pé alcança. Depois, puxa atrás. Puxa à frente. Trás. À frente. Está bom. Cada exercício de alongamento, 20 segundos. Está bem? Bom exercício a todos. Forte abraço. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau.